E teve esse outro presente aqui que eu achei muito especial, vocês lembram desse dia aqui? Foi, tem dois meses isso que isso aconteceu. E aí, vem, vem, vem. Esse dia aí eu fui comprar uma camisa na loja dessa marca aqui, da Reserva, que é uma loja que eu sou muito fã, sabe? E aí, foi aí que começou a tumultuar, tumultuar e pronto, o shopping virou uma loucura e a gente quase não consegue sair. E aí, chegou até o dono da marca, que aqui eu acho que é o Tiago Mansur, deve ser. E é uma marca que eu sou muito fã há muito tempo e sempre compro lá. E aí, eu sempre quis fazer alguma coisa com a Reserva, né? Tanto é que, eu não sei se foi a... não, 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 vou dizer isso pra lá. Ah, foi sim, a marca, a Forbes, a capa da Forbes que eu saí, foi patrocinada pela Reserva na época. Então, assim, é uma marca que tá muito no meu cotidiano. Eu espero que breve a gente possa fazer alguma coisa juntos, porque eu tenho certeza que ia ser o maior sucesso. E aí, eles mandaram pra mim aqui, que é esse... aqui, olha. É um sneaker, né? Que é o novo deles, que eu achei assim, meio que só apaixonado por sapato. É a coisa mais linda do mundo. Que sapato rico, velho. Olha a caixa toda no vidro, sabe? Então, é um recebido muito especial, porque... olha! Caramba! Um dos sapatos mais bonitos que alguém já me enviou, certo? Na verdade, é uma marca, porque o Helio sempre me envia coisas incríveis, né? Meu personagem está aqui. Mas de uma marca, tanto é que eu tô mostrando pra vocês aqui. Então, assim, quem for fã da reserva como eu, que vocês comprem esse sapato pra que eles sintam que a gente é foda. E pra que eles queiram fazer uma... uma parceria comigo. Porque eu nunca... eu nunca fotografei, na verdade, assim, pra uma marca gigante de roupa. E eu acho que meu público gosta tanto de moda, sabe? Junto comigo. Ó. Então, eu amei, tá? Tiago, a todo mundo. Que Deus abençoe. Eu espero que a gente faça alguma coisa grande juntos, tá? E voltando pro Raoni, eu faço questão de te marcar, Raoni. Primeiro porque você... você gasta demais. Isso é massa. Mas antes de mais nada, com os presentes que você me manda, eu sei que você me manda porque você gosta muito de mim. Que você é o meu seguidor. E é um girassol meu que venceu e hoje tá bem. E hoje consegue fazer coisas como essa. Então, eu vou te marcar pra que mais pessoas te apoiem. Apoiem. Que mais pessoas te apoiem. Que você cresça mais e mais. E que você dê emprego a outras pessoas. E que você possa presentear também não só influenciadores grandes, mas também a seguidores seus, como você já faz. Então, podem seguir o Raoni e digam ele que eu amei muito, gente. Muito, muito obrigado, Raoni. Vou usar muito. Os meus seguidores, meus fanclubs perguntam por que eu teria a caixa postal do meu perfil. Um dos motivos de eu tirar a caixa postal do meu perfil é que muitos de vocês me mandavam muitos presentes. E aí, gastavam dinheirinho de vocês. Coisas que vocês não sabem pra me dar presente. Não precisa. Aí, chegava muita coisa aqui. Vocês não é mande isso. Eu fazia até recebidos e tudo mais. Só que eu sei que muitos de vocês pegam a grana de vocês pra fazerem coisas por vocês. E aí, vocês mandam pra ídolos, pra gente que você gosta na internet. Então, deixa que esse povo... Deixa eles me mandar. Quer me dar alguma coisa? Me dê um biscuit. Essas coisinhas aqui que eu junto com vocês. Coisa que vocês não fiquem gastando dinheiro. Isso aí, marca que manda. É gente que tem grana que manda. Que não vai fazer falta. Mas não. Ó. Quer lhe mandar coisas, ó. Pode me mandar coisas que eu vou colecionando aí. Entendeu? Tem pratos de vocês. Essas coisas assim. Pode mandar. Porque é o que eu amo.